Reprogramação emocional para criar um novo hábito. Na educação de cães, nós aprendemos a educar seres humanos. Por isso eu sempre quis colocar como subtítulo do nosso livro, Anjos Peludos, eu sempre quis, mas nunca me deixaram. Sempre foi censurado o meu subtítulo. Mas eu sempre quis escrever método para a educação de cães, crianças e zoos similares. Não sei por que dizem que as pessoas poderiam se ofender com isso, não vejo por quê. Afinal, o método serve para educar zoos similares. Dá para educar qualquer, em princípio, qualquer mamífero, porque nós todos funcionamos mais ou menos da mesma forma. A reprogramação é a chave. Você sabe, obviamente, hoje ninguém poderia se arriscar a dizer que um animal não tem emoções. Só se você nunca conviveu com um gato, com um cachorro, com um cavalo. Com vaca as pessoas não convivem muito, não é? As vaquinhas também. Eu tenho posto, de vez em quando, uns filmes sobre vaquinhas. Vaquinhas que foram postas em liberdade, que viviam presas e depois soltaram-nas. Ou touros que estão com o cabeção no colo do seu humano. E o humano lá mexendo, fazendo carinho naquele bicho enorme com chifres perigosíssimos. E são crianças, são cachorrinhos. Nós todos funcionamos mais ou menos da mesma forma. Se formos educados com carinho e se tivermos a recompensa, nós conseguimos aceitar a proposta da educação ou da reeducação. Agora, como fazer para que um hábito seja substituído? Então, todo mundo que já educou o cachorro sabe como isso funciona. Por exemplo, o cachorro tem medo de subir a escada. Você faz um trabalho ali a primeira vez, com uma certa dificuldade, para que ele ponha o pezinho em cima da escada, trazendo e tal. Deu um trabalho enorme para ele subir. Aí você faz de novo. De novo. Mas ele já subiu. Tem que fazer de novo. Aí, outra vez. Na segunda vez é mais fácil. De novo. Ele ainda chega na beirada da escada, ainda hesita, mas já... De novo. Depois da quinta, sexta vez, o cachorro já está subindo a escada na correria. Ou quando ele tem medo de entrar em um determinado lugar. Porque cachorro tem essas coisas, não é? É como o ser humano. Inventa umas neuroses, uns medos. E não fazem o mínimo sentido. Mas aí você traz, e de novo, e de novo, e de novo, pronto. É assim que se muda um hábito. De cães ou os nossos. É preciso repetir o novo estímulo, seja ele qual for. E, lógico, é bom ter uma recompensazinha. Nós podemos brincar com isso nós mesmos. Vou fazer isto e, depois que eu conseguir mudar este meu hábito, eu vou me dar um presente. Gente, isso é uma frase bem feminina, né? Eu vou me dar um presente. E aí, o que você quer? O que eu quero? O que o meu emocional quer? Vê lá qual seria a sua recompensa. E eu uso isso como se você estivesse do lado de fora, aqui em cima, olhando para a personalidade lá embaixo. Sabe aquela aula de corpos do homem e planos do universo, em que nós temos o quaternário inferior, que é o corpo físico denso, físico energético, emocional, mental concreto. E lá em cima tem a tríade superior, que é a individualidade, que é o mental superior, intuicional e mônada. Então, você está lá em cima, nessa tríade superior, olhando para o quaternário inferior. E aí, você vai tratar desse quaternário inferior, ou seja, dessa personalidade, como se fosse o seu cachorrinho. É muito fácil. Na verdade, é muito fácil. No outro curso, que é o curso de Karma e Dharma, eu conto como foi que eu descobri, ainda adolescente, aos 14 anos de idade, como era fácil mudar de vida, mudar o karma, mudar o destino. Eu fiz sem querer. Eu fiz, não é? Tive a sorte, né, de fazer uma bobagem infantil, dar certo e pronto, dali para frente, eu voltei a fazer e faço sempre. Cada cinco, dez anos, eu vou lá e me exercito. Ainda que esteja tudo bem, a vida está maravilhosa, o karma está muito bom, mas só como exercício, vamos mudar tudo. Vamos mudar o karma. E é, é na base da reprogramação. Nós todos somos programados, né? Fomos programados pela educação lá em casa, fomos educados, fomos programados pela religião, fomos programados pela escola. Nós somos os robozinhos. Vocês se lembram daquele filme do Pink Floyd, The Wall? Lembram-se da parte, a parte mais chocante, talvez, bonita? Eu gostei muito dessa parte, essa eu nunca mais esqueci, que eram os estudantes todos caminhando numa coisa que seria como uma esteira rolante. Não tem cara, não tem fisionomia. E eles andando, e eles andando, andando, e pum, caiu numa, como se fosse produção mesmo de fábrica. Andando, andando, e pum, andando, andando, e pum. E nenhum deles tinha fisionomia, nenhum deles tinha cara. Porque tinha, na educação comum, de todos os lugares, todos os países, você vai para a escola, de qualquer nível, você tem que aceitar aquilo lá. Se você não estudar aquela matéria e não der aquela resposta, não agir daquela maneira, é reprovado. Isso se não for convidado a se retirar da escola. Então, tudo isso cria uma programação. Você, nós todos, somos os robozinhos programados. O que nós propomos aqui no nosso trabalho, na verdade, é subversão. Nós nos propomos a reprogramar. E ao nos reprogramarmos, nós vamos mudar os hábitos, mudar os costumes, mudar até o tipo de consumo que nós fazemos. Imagine, todo mundo tem que ser um pouco infeliz, tão felizes. Então, o que é isso? É subversão. Como é que é possível trabalhar feliz desse jeito? Eu me lembro de uma escola lá na cidade. E que, inclusive, eu acho até que ela era dessa escola. em que um aluno chegou e perguntou ao professor. O professor tinha sido seu namorado. E o professor, o aluno perguntou a ele, escuta, vocês tomam alguma droga? Por quê? Não é porque vocês são tão felizes. Ninguém é feliz assim trabalhando. Mas nós estamos em um outro canal. Nós somos felizes. Nós somos subversivos. As pessoas se assustam. Como pode ser tão feliz assim? Ninguém tem direito de ser tão feliz assim. Então, nós, o nosso trabalho é reprogramar. Para isso, nós temos uma porção de recursos. O principal deles é a convivência. Porque se o ser humano é um animal social e é produto do meio, nós, convivendo com um determinado ambiente, acabamos nos ajustando a esse ambiente. E se aqui todo mundo tem uma educação mais sutil, todo mundo aqui é mais agradável, é mais interessante, lê mais, viaja mais, trata as pessoas com mais politesse, todo mundo tem uma elegância. Todo mundo jovem, mas todo mundo tem uma elegância. A pessoa acaba adotando. Vai se ajustando também. Se não gostar, é só sair. Está uma escola, não é uma prisão, não é uma religião, é uma escola. Não gostou, não paga mensalidade naquele mês e pronto, tchau. Cada um vai procurar o que gosta de fazer. Um ambiente que tem a ver com a sua personalidade, com as suas expectativas. Mas, então, a chave é reprogramação. E a reprogramação se produz pela repetição do estímulo. E com isso você muda os hábitos. Não é difícil, não.